Turma boa aí que segue os negros, que compartilha mais uma vez aqui na maior feira de gado aqui no sertão de Pernambuco fazendo um pequeno rito pra vocês aqui, mostrando pra vocês que o gado está disponível. Eu quero agradecer a Deus a cada um de vocês aí que estão passando e deixando suas inscrições. Aquele forte abraço. Forte abraço aí pro meu amigo Florivaldo lá em São Paulo e toda turma boa lá em São Paulo. Aquele forte abraço. Vamos sair pra prazer com o seu barraco móvel. E vamos por aqui prosseguindo aqui, fazendo uma pesquisa de coisa pra vocês. Vamos pra cá prosseguindo aqui com o vídeo aqui. Vamos perguntando o preço do gado. A feira aqui em São Paulo está baixando por uma aumentada. Tem uma boa, olha aí. Aquele forte abraço aí pra Neves Oficial. Entre o ciclo da cidade do Rio Santo, Margarida, Lagoa na Roça. Tem uma boa, vai aquele forte abraço. E vamos por aqui, fazendo a pesquisa de preço pra vocês aqui. Diretamente aqui atrás de Senofila e Gatabira. Vamos estar perdendo o preço dessa mercadoria aqui. Olha aí. Duas coisas de luxo aqui, olha. Só o gado bom de primeira qualidade. Só aqui na Margarida, ligado aqui no Sertão do Carabira. Olha aí, turma boa. Olha aí, turma boa. Aqui ó, a parede de toureca arrumada aqui. É uma mercadoria de luxo. Olha aí, só o gado bom de primeira qualidade. Aqui na Trácia, Senofila e Gatabira. A gente está perguntando o preço dessas duas mercadorias aqui. Pra você ficar sabendo o preço do gado. E quanto é, gente boa? Quanto é, gente boa? Quanto é, gente boa? 7 mil e quinhentos a pedido. Manda o carro. Um negócio de carro a gente. 7 mil e quinhentos a pedido. 7 mil e quinhentos a pedido. 7 mil e quinhentos a pedido. 6 e quinhentos. 7 mil e quinhentos a pedido. Quanto é que tem 15 euros. 2 mercadorias de ouro. Agora é desse jeito aí, agora é coisa boa da primeira qualidade. Canal aí com o Patrão, já que mais uma vez, aqui na maior feira de gato de Santam Pernambuco. Fazendo a pesquisa de preço aí pra você ficar por dentro do preço do gato. Olha aí, turma, boa. Olha aí, gente, eu quero deixar o volante. Só na feira, viu? Só na feira, né? Obrigado aí pela atenção e goleira, junto. Vamos pra cá, vamos dando um jeito por aqui, vamos dando um jeito por aqui, mostrando pra vocês, olha. Uma parede de garrote, mistiça aqui, boa de primeira qualidade aqui. Olha aí, turma, boa, o dono não tá, mas vamos... Tá registrando pra vocês aí, mostrando o que tem de bom e o que é de melhor. Tem essa outra aqui, olha, só o gado de luxo. Diretamente aqui da tradicional feira de gato de tabira. Olha aí, só o gado bom. Se você quiser comprar gado bom com preço e qualidade, você vai vir aqui na feira de gato de tabira. Olha aí, essa novia ali, uma novia arrumada aí, de alinhada, de primeira qualidade. Você que tá chegando aí, que não foi inscrito, aí se inscreve, deixa aquele joia, bota aquele comentário aí, baseado no conteúdo, pra que o YouTube possa entender que o nosso trabalho é relevante pra outras pessoas. Olha aí, vamos tá perguntando o preço agora desses dois, mistiça aqui, olha. Pode dizer que você mistiça. 3.700. 3.700. 3.700, massa de carro e porra. 3.700, massa? Massa do jeito que você pensava. Massa, pronto aí, olha. 3.700, é a pedida aí, agora é massa pronta aí, olha. Se interessar, o mercado deles é isso aqui, eu vou tá pegando o contato, mas se você interessar, você ligar diretamente aí pra uma amiga aí, comprar a boiada massa pra você trabalhar. Olha aí, turma boa. As coisas de luxo aí, ó. Mistiça igual aí também, aí. De primeira qualidade aí, ó. Olha aí, vamos tá pegando o contato da amiga, se eu não me quero deixar o contato. Só tem essa aqui, não tem mais. Quanto, se quiser, isso? 4.700. 4.700, cara. 4.700 lá. Tem preço de vender, meu senhor senhor. 4.000 conto, um e a outra 4.700. 4.700, 4.000 conto e outro lá, 4.700. Tá dando vida, não vai achar pra vocês. Olha aí, mercadoria de luxo aí, ó. Olha aí, mercadoria. 4.700, bom aí, mercadoria de luxo aí. Vamos vir pra cá, mostrar o outro aqui. Já é o cabo de zerrada de luxo aqui, ó. Preço e qualidade aí, ó. Se você quiser deixar o contato, se quiser deixar o contato, não tá deixando o contato aí na tela, pra você se interessar, você ligar, ligar tanto pra mim, pra os garropos aí, ó. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, ó. Deixar o contato, gente, boa. 4.800, 9.9.6.5.3.7.3.14. Fala com o Beca. Alô, Bebeca. Obrigado pela atenção aí, bom ver, viu? Valeu. Ficar o contato de Beca aí, se você interessar e ele não vender, você vai falar diretamente que ele vai comprar o lugar dele. E um detalhe aqui, viu? Um detalhe, é só encabrechar nesses vizinhos. Só encabrechar aí. Eu também feito o Rio, não. Só foi botar de cabrecha. Uma conduta dessa, né? É. E gelinho que tu tava... Não vender com mentira, dizendo que é manso de carro sem ser. É verdade. Valeu, Redu. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí pela atenção, meu rano. E vamos pra cá, vamos. Olha as estais, essas duas mercadorias aqui, olha. Olha aqui, compadre, se você quiser comprar uma mercadoria dessa aqui, você vai vir aqui na Prato de Senalfeira e Gatabira. Olha aí, tem umas coisas vós daqui, de primeira qualidade aqui. Diretamente aqui da Prato de Senalfeira e Gatabira. Olha aí, temos a rota aqui, umas coisas de novo. A rota aqui, agora aqui é diferenciada, olha. Tem uma mercadoria aqui diferenciada. Olha aí, tá dando um vira ali, passar pra lá, pra estar restando pra você, aqui essa mercadoria. Essa outra bezerrada aqui, só bezerra de luxo, que é diretamente aqui da Prato de Senalfeira e Gatabira. Hoje, não, tem o negro patrões aqui na Prato de Senalfeira e Gatabira, restando pra vocês, mostrando o que tem de bom, e o que é do melhor. Olha aí, turma, boa. Olha aqui a figura aqui, Magão aqui, com o parênto de garrota aqui, boa aqui, de primeira quadrada aí. Olha, Magão. E aí, Mago, quanta é a sua pareia? Massinha já? Massa com o Magão. Massa daquele jeito, quem sabe a Massa é o Mago aí, né? Aí. As coisas de luxo aí do nosso amigo Magão, tá sentando nas boas da Massa do carro aí, mesmo a Massa aí, deixa daquele jeito aí, bem Massinha, pra você interessar, tá pegando o contateiro aí pra você interessar, você ligar, vai lá direto, vem, tá aí com o Magão aí, ó. A mercadoria de luxo aí, ó. Agora é desse jeito aqui, ó, o Massidão, é desse jeito aí, ó. com as coisas de luxo aí. Tem chama, tem tudo, né, Magão? Bota, pronto. Deixa aí o contato aí, Magão. Bota a Massa, a Massa mais rende. Deixa o contato aí, Magão. Não tem não, só aqui na feira mesmo. Só na feira? Só. Aí, qualquer coisa que você interessar, bota nos comentários, nós procuramos o Magão. Falei, Magão. Valeu, Magão. Valeu. Olha aí, turma boa. Aqui é um garrota aqui, uma mercadoria de luxo. Perô, já que se encontra desse jeito aqui, muito gado bom. Aí, você quiser comprar gado bom com preço e qualidade, só aqui, atrás de Sinalfeira, gado tá bico. dos vizinhos do Pedro, oi, vizinha. Olha aí, Elson, já que tá com o reladinho, já que na medida aí, ó. Olha. Olha. Melhor preço da região. Hoje tem, né, Elson? Hoje tem, rapaz. É triste demais, porque duas semanas sem ter energia. Aí, hoje, tá bom no Marrafeira. Tá bom, Elson? Valeu, Elson. Inscreva aí no canal de Vizinho e Botonho. Vida na Roça Cultura. É, Vida na Roça Cultura. É isso aí, valeu, Elson. Não esquece. É isso aí, valeu, Elson. Pera aí, tu mogou. Olha aqui, é um vizinho aí, um gado de rosto aí. A parinha de garrota aqui, alinhada de primeira qualidade, já que na trato, senão fira, gato de rosto. Olha aqui, é um mercado e um lupio. Esse celular e quando vai deixar ele tá aqui na trato, senão fira, gato de rosto. Vamos pra cá, tá no fim, tá cá. Vou achar pra vocês aqui o gato das funilhas. Esse aqui é o negro que o patrão já tem mais uma vez aqui na trato, senão fira, gato de rosto. Obrigado, senhor me ajudou. Pra vocês mostrando o gato das funilhas. Olha aí, turma, boa. Deixa o contato aí, retor. 879-9606-6967. A pedida é 5300. Tem um chorinho pra meia barata. Falar com o Diego. E tem esse pretinho aqui também. Se você interessar, tem essas duas joias aqui. Você vai ligar e falar diretamente com o Diego. Tem esse outro pretinho aqui também. Tem um pretinho aqui, um melhor preto. A raça dessa daqui dá trabalho. Esse aí tá aí. A mercadoria do luxo aí. Vai ficar o contato aí se você interessar. Você vai levar. Vai ligar diretamente e falar com o nosso amigo Diego. Valeu, Diego. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela atenção envolvida. Tá isso aí, tudo bom. Já vou estar finalizando o vídeo aqui. Já agradecendo a Deus cada um de vocês. Aí aquele forte abraço. Deus abençoe até o próximo vídeo. E se assim, o seu Deus permitir.